Fofinhos, fofinhos, eu já preparei a vossa visita guiada. Será no final do desfile das canções. Ai, estou tão ansiosa. E vocês? Sim. 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 Mas vão ter de esperar, porque agora vou apresentar o António Gonçalves, que nos vem cantar o tema... Ser astronauta. É o que tu queres ser quando fores grande? É uma hipótese, mas... Ah. Depois quero ver. Quem é que escreveu a letra e a música? Leandro Costa. Vamos então para o outro planeta. Quero ser astronauta, o dono do céu. Tudo o que me falta é o foguetão só meu. Para ver se as nuvens são feitas de algodão, ver passar cometas, descobrir planetas. E tocar numa estrela, estar perto da lua. Fazer da Via Láctea, a minha nova rua. Ser astronauta, ser astronauta, poder voar, entre a galáxia, e viajar. O que é a qual vai ser? Noutro planeta, a constelação, onde não haja guerra nem poluição. Não! Há guerra e há poluição Deve ser astronauta Mas que grande cena Olhar cá para baixo e ver a terra mais pequena Se chover mais cedo Sou capaz de avistar Toda a poluição já vai a voar O planeta doente não se pode ignorar Vamos unir-nos para o salvar É astronauta, ei! Poder voar Pega lá E viajar Noutro planeta A constelação Onde não haja guerra nem poluição Não! Há guerra e há poluição Não! Há guerra e há poluição Obrigado! 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 Muito obrigado! Antoninho querido Estas palmas não foram só para ti Não sabias Estás a ver aquele lado todo do público Sim! Aquele lado todo do público Bateu palmas para mim Obrigada queridos Estás a ver este bocadinho aqui Sim! Só este bocadinho aqui Sim! Este bocadinho aqui Bateu palmas para ti Hã? Sim! Vemos embora Antonio Vemos embora Vemos embora